Ah, mas a gente tem que vir em controla Bora Vou esperar A gente tá 삶 A gente tá... Se for a ver a ver Não é? Eu sei! É que não Pega isso Não é? Não não é? Não é? Não é? Não não é? Não é? Ah! Não é? Não é? Ah! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí